Nesse fim de ano a gente quer o melhor Natal pra você Lojas Baiano deseja muito amor e felicidade Lojas Baiano tem tudo pra você presentear A sua festa que você vai decorar Aqui você vai se encantar Parcelamos em até seis vezes sem juros Lojas Baiano, o melhor Natal pra você Centro Compensa, Constantino Nery, Zona Leste, Manoa e Almorada Lojas Baiano O melhor Natal pra você presentear